A população envelhece a cada dia, o contingente de quem produz diminui e o déficit nas contas só aumenta. E a reforma da Previdência se torna urgente. As mudanças estão em um projeto de emenda constitucional do governo federal. Entre elas, homens e mulheres com a única idade de 65 anos para se aposentar, fórmula de cálculo modificada e aumento na taxa de contribuição para todos. O assunto reforma da Previdência tem sido discutido em todos os setores e em todas as partes do país. Os debates têm servido para se conhecer modelos de reformas e de como outros países passaram pela experiência. Neste encontro, realizado pela Confederação Nacional da Indústria em Brasília, representantes dos países nórdicos, Finlândia, Suécia, Dinamarca e Noruega, apresentaram os desafios que tiveram que enfrentar nos últimos 20 anos para se adaptarem às crises fiscais e ao envelhecimento da população. Eles aproveitam as crises e fazem as reformas necessárias de forma a tornar a economia mais competitiva e com maior capacidade de geração de empregos. Embora com realidades distintas, os países têm problemas na Previdência Social, iguais aos nossos. A gente vê que a reforma da Previdência é algo necessário e vai ser exposto aqui, não somente para um país como o Brasil, mas mesmo para países que são muito ricos e muito igualitários, como é o caso da Suécia e da Dinamarca. E falando sobre o assunto essa semana, o presidente deixou claro. A mudança vai garantir um regime sustentável e justo. Uma reforma ampla, que dure por muito tempo, para fazer o Brasil crescer, tornando a Previdência sustentável e justa, mas sem, volto a dizer, vulnerar direito adquirido e fazendo uma equidade entre todos os setores, seja da atividade pública, seja da atividade privada, seja daqueles que trabalham na área política, para que não se aludam mais, não se invoquem mais privilégios inadmissíveis.